Evandro Weber, diretor da marca, nos contou mais sobre a tradição dessa família de imigrantes alemães que produzem o mais brasileiro dos destilados. Começou com um dos pilares da empresa, a estrutura familiar. O avô de Evandro está no começo da história. Ele começou a produzir cachaça utilizando o método para a produção de schnapps, bebida alemã feita a partir da batata inglesa. O pai de Evandro tomou gosto pela produção. Em 1948, oficializou a bebida, chamou-a de Cachaça Primavera. Em 2001, Evandro assumiu os negócios e mudou o nome da marca. A transformou em Weber House. Entre uma troca de nome e outra, o que ficou foi a participação da família no negócio. A destilaria, onde em 1948 Weber começou a cachaça artesanal para o consumo, está hoje instalada em plena rota romântica. Uma região montanhosa do Rio Grande do Sul, que foi historicamente conhecida como um marco da colonização alemã no extremo sul do Brasil. Eu sou Evandro Luiz Weber, sou da cidade de Voti e trabalho na cachaçaria Weber House. A nossa cachaçaria é uma cachaçaria familiar, que produz cachaça há 69 anos. A minha família, ela veio como imigrante para o Brasil em 1824. E lá na Alemanha, então, eles produziam o schnapps, que é o destilado da batata inglesa, que é a bebida típica da Alemanha. Então, em 1824, quando a família chegou da Alemanha em Voti, que na época era São Leopoldo, que agora, então, Ivoti bem ao redor da ponte do imperador, onde os imigrantes construíram a ponte do imperador. Depois, Tom Pedro II fez o acabamento dessa ponte. E nesse entorno, a família plantava a batata inglesa para fazer o schnapps. E como não conhecia a cana de açúcar no Brasil, demorou em torno de 20 anos, de 1824 a 1848, para descobrir a cana de açúcar. E logo em seguida, eles substituíram a batata inglesa pela cana de açúcar. Então, para fazer a cachaça no Brasil. Então, de 1848 até 1948, se fez a cachaça para o consumo próprio e para a vizinhança. Depois disso, então, em 1948, meu avô tinha uma carroça com quatro mulas, com uma barrica de 500 litros em cima dela. E ele passava, então, de Voti, entre Voti e Novo Hamburgo, abastecendo os armazéns e abastecendo um engrafamento que lá tinha, que comprava, então, o excesso que sobrava da produção dele para o engrafamento. Lógico, depois, quando descobriram a cana de açúcar, a matéria-prima é completamente diferente. A batata inglesa, então, ela, como tem menos açúcar, como é um amido com menos açúcar, a cana de açúcar, como tem muito mais que o dobro desse açúcar, amido ou BRICS, como se fala, tiveram que adaptar e adaptaram conforme misturando água junto com caldo de cana para deixar mais ou menos o teor de açúcar no mesmo nível da doçura de uma batata inglesa. Mas, para se adaptar na fermentação, continuou tudo a mesma coisa, usar as mesmas técnicas, os equipamentos, todos eles eram iguais. Então, só se mudou a matéria-prima mesmo. O resto tudo, a tecnologia, tudo a inovação que sempre foi feita, foi feita em cima daquilo que já se conhecia da bagagem da Alemanha para cá. A primeira marca, então, que a minha família usou como marca comercial para comercializar essa... Na época, nem era cachaça, era caninha, pinga ou aguardente. Era caninha primavera. Então, depois disso, então, a gente trabalhou com essa marca e logo depois, em 99 para 2000, quando eu entrei na administração da empresa, fiz uma busca na marcas e patentes e descobrimos que essa marca, então, não tinha registro. Daí, ficamos meio apavorados e tivemos que trocar essa marca justamente por uma outra marca. Daí... E dormir e pensar o que vamos fazer no dia seguinte, né? Então, o que aconteceu? Que a gente tinha, então, essa marca Weber, que é o nosso sobrenome, e casa em alemão, a Haus. Então, sinal que nós precisávamos, então, de uma marca e usamos o nosso próprio sobrenome e, então, Weber House. Então, seria a casa dos Weber, né? Então, essa é a nossa marca hoje e, depois disso, continuamos inovando justamente nos canaviais orgânicos, de ter a nossa lavoura toda ela desintoxicada, justamente para você ter uma vida melhor. Então, nós começamos em 2004 a desintoxicar toda a nossa lavoura e não usar mais nenhum agrotóxico, não usar mais nenhum adubo químico e começamos a fazer a certificação de rastrabilidade. Fomos a primeira empresa do sul do país e a segunda do Brasil a pensar em 2004 já para ter uma... um produto certificado numa ISO 22000. Eu me lembro bem em 2004, então, quando a gente falou de ISO 22000, é segurança alimentar, só se falava esse assunto na Europa. E também a segurança de trabalho e também o meio ambiente. Então, foram três requisitos que foram feitos, noventa e seis desses três principais momentos que a gente tinha que cuidar mais, nós desenvolvemos noventa e seis requisitos. E esses noventa e seis requisitos que deu toda a rastrabilidade da cana de açúcar. Hoje, então, nós temos a nossa cana, são 22 hectares certificados internacional, nacional e internacionalmente. A gente tem a certificação orgânica justamente para os Estados Unidos, toda a União Europeia e também para o Brasil. Então, ano passado, nós recebemos também a certificação de toda a área da nossa terra. Então, não é só a cana, mas lá sim a tangerina ou bergamota, como se fala, certificadas laranja, o gengibre do mato, que tem muito lá. E isso tudo foi certificado. Nosso bagaço está cana e também todo o resíduo que é na produção da cachaça, todo ele certificado como o seu substrato, o seu composto orgânico para fazer adubação, que torna a nossa empresa uma empresa sustentável. Tudo que se tira retorna de novo para a lavoura. E esse negócio de sustentabilidade sempre foi uma das coisas que nos preocupou bastante em ser 100% sustentável. Então, agora nós também estamos trabalhando, mas alguns dias nós já vamos estar 100% sustentável com a instalação da energia fotovoltaica. e então nós vamos ter nossa energia, toda ela produzida para a nossa empresa. Então, vai ser produzido, vai ser enviado para a rede e depois volta esse crédito, no caso, nos dias que não tem sol. Então, é mais uma conquista. Estou me sentindo como aquele menino quando tem seus 4, 5 anos e recebe uma bicicleta do papai. Então, eu acho que para nós é uma conquista de felicidade para a nossa empresa, que é 100% familiar. Quando nós entramos na parte da certificação, em 2004, o Rio Grande do Sul não era conhecido como um produtor de cachaça. Era conhecido como alguns produtores. Mas, depois que foi feito um censo, em 2008, se descobriu que tinha quase 2.500 alambiques no Rio Grande do Sul. Então, isso, logicamente, que outros estados são mais famosos, são mais famosos, quero dizer assim, pela divulgação como produtor de cachaça. O Rio Grande do Sul, ele nunca vai querer ser o maior produtor de cachaça, mas nós queremos ser, sim, o melhor. Então, nós estamos trabalhando, o Rio Grande do Sul, nós temos uma associação aqui no Rio Grande do Sul que se chama Aprodecana. E essa Aprodecana tem um grupo que se chama Alambiques Gaúchos. Então, o que a gente vem fazendo? A gente vem fazendo e mostrando para o Brasil, e não só no Brasil, mas também, sim, no exterior, porque nós temos um projeto de expandir, sim, cada vez mais a exportação da cachaça gaúcha. Então, o que a gente faz? A gente faz feiras internacionais, eventos internacionais para mostrar o nosso produto do Rio Grande do Sul. E, dessa forma, nós já conseguimos hoje exportar o nosso produto para 16 países. E esses 16 países são, pelo menos, desde 16, 14 já estão recomprando. Então, eu acho que inovação, para mim, é aquilo que deu certo. Inovação não é aquilo que tu inova, e é uma coisa nova que não deu certo, mas sim aquilo que deu certo e aquilo que foi recomprado. Então, eu acho que, para o estado do Rio Grande do Sul, como produtor de cachaça, como nós não éramos conhecidos como produtor de cachaça, e muito mais do vinho, eu acho que, hoje, com um instituto forte, temos o nosso instituto em Brasília também, que se chama IBRAC, Instituto Brasileiro da Cachaça, e nós, cada vez mais, nós estamos conseguindo a ter o nosso espaço e a conseguir mostrar para o mundo que a bebida típica do Brasil é cachaça. Então, como é cachaça, nós estamos fazendo, também estamos se envolvendo junto com o IBRAC, que é o Instituto Brasileiro da Cachaça, e MIDIC, em participar dessas negociações bilaterais do mundo reconhecer a cachaça como a bebida típica brasileira. Isso já aconteceu nos Estados Unidos, foi reconhecido a cachaça. No México, agora, mais uns dias, já está sendo assinado também. Na Colômbia, a União Europeia está se trabalhando forte em cima disso. Então, daqui a pouco, nós já estamos com a IG, Identificação Geográfica Brasil, como produto brasileiro. A cachaça no Rio Grande do Sul, ela deu muito certo porque aqui nós não temos grandes extensões de cana. Então, essas grandes extensões no Sudeste, Nordeste e no Centro-Oeste, são grandes extensões de cana de açúcar justamente para a produção de álcool, etanol e açúcar. Mas aqui no Rio Grande do Sul, se plantam pequenos lotes de cana de açúcar que variam entre 5 hectares e 200 hectares. Então, o que acontece? A nossa cana é muito boa para o destilado, porque quando chega o frio, ela para de crescer e acumula o açúcar na cana e deixa de usar esse açúcar, esse nitrogênio, para ter novos brotes. Então, para se colher essa cana, no nosso caso, nós sempre começamos a nossa safra no inverno, que seria assim na metade de julho para o final de julho. Então, nós temos uma concentração de açúcar na nossa cana de açúcar que te dá um terroir, te dá uma fermentação diferenciada no gosto da cachaça de outros lugares. E também uma das coisas boas que nós temos aqui no Sul é justamente a tecnologia de inovação. Existe, além da cachaça, existe também a caipirinha, que muitas vezes é o que mais faz sucesso lá fora e as pessoas conhecem muito mais, que a cachaça é a caipirinha e não só a cachaça. Então, o que se faz? A caipirinha tem uma lei. E hoje, caipirinha é cachaça, limão, açúcar e gelo. Tudo que for diferente desses ingredientes não é mais caipirinha. Desde a base alcoólica ou a fruta também. Tudo que for diferente já é um coquetel. E se for com outra bebida, já é uma caipirosca. Então, isso também, essa lei da caipirinha também nos ajudou a ser reconhecido mundialmente. Então, como essa lei da caipirinha entrou, também nos deu olhares para ter outros produtos também com a base da cachaça. Licores de frutas, licor de cachaça, caipirinha, coquetéis de frutas. Então, isso também chegou a mostrar alguma coisa também para nós como inovação para mostrar para o mundo que não só a cachaça, pura ou envelhecida. Porque hoje, a lei da cachaça é o seguinte. Se você tiver uma cachaça destilada do suco da cana, você tem uma cachaça. E armazenar ele em pipas maiores que 700 litros ou em tanques de inox, ela continua cachaça. Agora, se você pega esse líquido e armazenar em barricas em até 700 litros, durante um ano, você vai ter uma cachaça envelhecida. Se você quiser uma cachaça premium, você precisa armazenar essa cachaça durante dois anos, no mínimo, para ser chamada de cachaça premium. Em barricas de, no máximo, até 700 litros. Você pode pegar uma cachaça premium de 10 anos, mas você não pode pegar e chamar uma cachaça de premium que tenha um ano e 11 meses. O mínimo é dois anos. Cachaça extra premium. Cachaça extra premium é aquela cachaça que ficou, no mínimo, três anos dentro de barrica, abaixo de 700 litros. Então, isso é a lei da cachaça. Se você tiver uma reserva especial, uma reserva especial, um lote especial, daí você faz um lote de X garrafas, numera as garrafas, e você vai ter uma extra premium lote tal. A produção da cachaça no começo era bastante trabalhoso. Então, a primeira moenda era tocada a roda da água. E, lógico, logo em seguida já veio aquelas moendas tocadas a boi, a cavalo. E, logo em seguida também já veio o motor a gasolina, a diesel. Então, foi evoluindo. Mas eu sei que a luz chegou na nossa cachaçaria, chegou ali nos meados aí de 58, no ano de 58, ano de 59. E a família sempre trabalhou nisso. Sempre o nosso ganha-pão sempre só foi a cachaça. A gente nunca teve uma outra renda. E todos nós sempre trabalhamos na roça. Eu sou uma pessoa que trabalhei na roça até os meus 32 anos. Larguei, literalmente, o facão e fui para o mundo em 2002. Quando eu completei 14 anos, eu achava que já era grande e era dono do meu nariz, como se fala no interior, eu disse para o meu pai que eu queria ser padre. Mas, na verdade, eu queria ser padre para fugir da roça. Era uma das coisas que eu não gostava de fazer. Então, eu tenho três irmãs e o único filho homem. Então, o pai sempre dizia, o único filho homem que tem na casa tem que continuar esse negócio. Assim, ele também foi exigido do pai dele, como ele era o filho mais novo, ele foi exigido que ele continuasse o negócio da cachaça. Então, eu sei que nós passamos muitas dificuldades. Eu tinha 15 anos, estávamos sentados ao redor da mesa, almoçando no dezembro, desses bens calorentos. E a minha mãe disse para o meu pai, nós podíamos comprar um ventilador para se tornar um pouco mais aconchegante esse nosso almoço em família. E o meu pai disse para a minha mãe, olhou assim, um espanto. Onde é que vamos tirar dinheiro para comprar o ventilador? Então, não tinha. A gente trabalhava de dia para comer de noite. E isso, para mim, sempre é pensar nesse caso, sempre é um pouco sofrido, porque a gente passou por muita necessidade. A gente não passou fome porque a gente trabalhava na lavoura e plantava seu milho, o aipim, o milho, arroz, feijão, essas coisas, tudo que você precisava no dia a dia. Mas dinheiro mesmo nunca ficava na mão. Então, me lembro. No final do mês, sempre era, no dia 10 ali, era o dia de pagar os impostos. Então, o dinheiro que estava ali, muitas vezes não se sabia fazer custos se realmente estava dando lucro. Então, se pagava todo esse dinheiro em imposto. Mas família, eu acho que se não fosse a família toda que pegou junto, nós não teríamos hoje esse nome. Eu acredito que seja um nome bom, um nome forte para a cachaça gaúcha, para a cachaça brasileira e também para a exportação, Weber House. Então, hoje, eu acho que a família é aquilo que nos dá aquele sentimento, aquele empurrão para ser cada dia melhor. Então, por isso que a gente, tudo que sobra dentro da empresa, a gente reinveste na própria agroindústria e não pensa em abrir outro negócio, e sim crescer cada vez mais com esse ramo de cachaça e sempre familiar. Tem bastante mão de obra na produção da cachaça justamente porque os terrenos, eles são terrenos não tão bons para se plantar cana e também não se consegue fazer a mecanização da colheita, da plantação. E eu acredito que a mecanização na colheita da cana, ela colhe uma cana bem mais inferior em qualidade do que a mão. Porque a mão, você corta ali a cana, você tira a palha, separa o pendão que são as folhas e você coloca aquela cana no local que ela fica limpa. Agora, eu vejo nas grandes colheitas de cana de açúcar, você corta ela e corta toda ela em pedacinho e para mim, cada pedaço, cada corte que ela sofre é uma forma de contaminação nessa cana. Então, acho que para fazer cachaça de qualidade mesmo, eu acho que cortando a mão e ainda bem que a nossa terra não é tão boa assim para mecanizar. Eu acho que por isso que nós vamos continuar tudo sempre à mão que vai ser um produto bem melhor. Aquele feito à mão, aquele artesanal. Falando um pouco de cachaça, a gente consegue ver assim um pouco as outras, os outros produtos também dos outros países, que nem o cunhaque francês, whisky escocês, o rum caribenho, a vodka russa e é legal que quando chega nesses concursos internacionais, você compete também com eles. Você não compete só com cachaça. Daí que é legal, daí você, eu sei que em 2008 nós ganhamos as duas premiações maiores que existem em termos de bebida, que é o Best in Show White, que é a melhor bebida branca nos Estados Unidos e em São Francisco e também recebemos o Double Gold na envelhecida. Então, não concorremos só com cachaça, concorremos com todas essas bebidas refinadas, cunhaque, que hoje posso dizer para vocês que existem produtos no mundo que custam as bebidas mais caras que tem hoje no mundo passam de um milhão. Então, posso dizer para vocês assim que por que a cachaça também não pode ter o seu valor agregado que nem uma outra bebida. Hoje, o nosso produto, o nosso produto com preço mais valorizado é hoje nos Estados Unidos, a rede Fogo de Chão vende uma dose de 12 anos a 135 dólares a dose americana que são 30 ml. Então, para nós isso é uma satisfação de uma churrascaria que nasceu aqui em Porto Alegre, foi para São Paulo, depois foi para os Estados Unidos, depois foi vendido para os americanos e sim, essas pessoas valorizaram e botaram o nosso produto do lado de um Luiz 13, que é o Luiz Tortin, que hoje é o cunhaque francês que custa dentro dessa mesma média uma dose e quando você entra dentro de uma casa deles da Fogo de Chão, as duas garrafas estão lado a lado. Então, isso para nós é uma grande satisfação e com essas premiações hoje tornou a Weber House a empresa mais premiada. Temos hoje 93 medalhas de concursos nacionais e internacionais. Então, são 96 premiações de excelência entre medalha de prata, medalha de ouro e dupla medalha de ouro e como se diz o melhor da categoria que é o Best in Chow. e as premiações que também recebemos ano a ano como exportador do ano dentro do segmento bebida. Sei que há três anos atrás recebemos também da DVB a premiação do Desprovador de Fronteiras. Isso para nós sempre é uma grande alegria porque a gente é indicado e quando a gente é indicado não é que a gente se escolheu e é escolhido por outros. Isso para nós tem o maior dos valores. Nós temos hoje vários produtos que seguem o número 8 lote 48 e então o lote 48 foi feito um lote especial em comemoração aos 65 anos da da cachaçaria e também ao nosso lote quando a minha família veio para para o Brasil o lote que foi designado a família era o lote 48 então esse lote 48 a gente fez uma uma edição especial com duas mil garrafas convidamos 20 pessoas de todo o Brasil para degustar 18 barricas e essas 18 barricas então que escolheriam duas barricas que seria então achar as duas excelências entre as 18 para usar essas duas barricas de 700 litros para sim então fazer as duas mil garrafas ficaram durante três dias fazendo essa degustação no porão e acharam essas 20 pessoas degustaram padronizaram engarrafaram esse produto e essas duas mil garrafas a número dois mil a gente não vende e a número 001 vai ser leiloado quando vender a última garrafa então cada garrafa que começou a ser vendida em 1998 começou com 701 reais e cada garrafa foi aumentando um real conforme um número mais baixo desse lote isso então fizemos também 20 garrafas na época a mais justamente para a gente conseguir fazer e mostrar para o mundo que tem cachaça melhores cachaças mais sofisticadas e a gente doou três dessas garrafas a gente doou para fazer leilões sei que nos Estados Unidos foi feito um leilão a gente doou para uma campanha dos ribeirinhos da Amazônia então foram vários produtos de famosos e a cachaça Weber House e ela foi leiloada no primeiro mês de lançamento dela por 5 mil dólares o 8 vem nos perseguindo então logo depois um projeto do governo federal em 2014 para a Copa do Mundo eu sei que é dolorido falar em Copa do Mundo mas nós participamos de um projeto e nós fomos a camisa número 8 de uma seleção de produtos do Brasil que foram e rodaram durante oito rodaram no mundo em oito países para mostrar o que são os produtos brasileiros exportados então produtos acabados e nós éramos então a camisa 8 e já que nós tem toda a história do lote 48 a camisa 8 então a garrafa preta que trago aqui comigo ela é um dos produtos que foi viajou o mundo com a camisa 8 com a seleção brasileira para mostrar o que que era os 11 produtos que representavam mais o Brasil e foi a nossa cachaça foi a única cachaça que foi levada e e a outra então essa 12 anos que está aqui junto com nós ela é uma cachaça de 12 anos ela ficou primeiro 6 anos de barrica de carvalho de carvalho francês durante 6 anos e depois mais 6 anos em barrica de bálsamo então essa cachaça ela para nós é a cachaça mais nobre e é a cachaça que que quem comprar vai ter e quem não porque vai ser um produto único nunca mais vai existir só tem as 1.999 garrafas para ser vendidas depois só vai ter uma cachaça mais envelhecida que quem sabe vai ser 18 anos ou 20 anos e só vai ser lançada a outra quando acabar o lote dessa dessa de 12 anos é a cachaça e a cachaça e a cachaça